Música Fala galera, aqui Ken, fala vagabros humanos com mais um vídeo de Fortnite E Guarizara acabou de ser a atualização da versão 9.30 Então vou ler todas as novidades aqui para vocês Cura a cura, você e seus aliados vão se refrescar com essa nova bebida deliciosa Aí tem o trailer desse item que eu já coloquei no início do vídeo E essa foi a bebida que eles anunciaram ontem lá no Twitter falando dessa atualização Rotatividade de modos por tempo limitado Tiroteio de estiradores de elite, modo duplas, modo trios e também modo ouro maciço e esquadrões Armas e itens, cura a cura Com o impacto, esse item arremessado espalha líquido em uma área pequena Todos os jogadores na área afetada recebem instantaneamente 20 de vida barra escudo Concede vida a menos que você esteja com a vida cheia Nesse caso o escudo será concedido O cura a cura, cura aliados, inimigos e pode aumentar a duração do atordoamento de jogadores nesse estado Interessante Variante rara, cai em pilha de 2, limite de pilha de 6 Pode ser encontrado em saques de chão, baús, máquinas de vendas, entregas de suprimentos e lhamas Então um item novo lançado hoje, vamos ver como é que ele vai ser durante as partidas Um item de cura bem interessante Removemos o atraso no uso da espingarda O louco manos A recarga da espingarda agora só se aplica quando o jogador está carregando várias espingardas Não importando o tipo Essa é uma mudança de qualidade de vida para evitar que o sistema de atraso de troca Não interfira com os jogadores que ainda não tem várias espingardas em seus inventários Assim como em outras mudanças Analisaremos de perto e faremos ajustes caso necessário Um negócio bem interessante aqui Reduzimos a eficácia de longo alcance da espingarda de combate Então a espingarda de combate foi nerfada Vamos ver aqui Reduzimos o dano a distâncias medianas em 10% 2,44 quadrados a 4,88 quadrados Reduzimos o dano a longa distância em 20% 4,88 quadrados a 9,76 quadrados A precisão da espingarda de combate é única ao permitir que os jogadores acertem disparos de distâncias maiores Quando incorporadas a outras espingardas Mas o dano a alcances maiores era um pouco mais alto do que o desejado Direto para o cofre Então itens colocados no cofre removidos do jogo Arco bombástico Eu duvidava muito disso Até mencionei que a galera estava reclamando muito dele Agora foi colocado no cofre Pistolas duplas De novo essa arma foi colocada no cofre E também a dinamite Eu até mencionei que era bem possível que itens explosivos seriam colocados no cofre Já que tinham muitos Dessa vez foram dois itens explosivos Havia muitas armas de projetos explosivos disponíveis Colocar o arco bombástico no cofre ajuda a evitar a saturação desse tipo de arma Removemos a capacidade de pegar carona em projéteis do lança-grenada de proximidade Devido a alta velocidade desse projéteo Ele causava problemas no streaming de nível Ainda é possível montar em foguetes lançados por lançadores de foguetes Adicionamos um pequeno atraso ao início do dano do inversor de tempestade Aos jogadores ao entrar para reproduzir na jogabilidade normal da tempestade Adicionamos o inversor de tempestade ao visualizador de áudio Quando ele está ativado E os brinquedos não aparecem mais no feed de eliminações na ilha inicial E também muitas correções de erro E é claro, não vou falar todas elas aqui para vocês Já que são mudanças meio secundárias Jogabilidade O recurso segure para trocar se tornou uma opção Por padrão ele fica desligada Com a opção desligada A coleta voltou a ser realizada ao pressionar o botão Em vez de ao soltá-lo Com isso, o comportamento de coleta deve ficar mais responsivo O enigma das placas de pressão do Fortbyte A noroeste do bairro ficou mais fácil de ser concluído Turbilhões agora tem os efeitos visuais esmaecidos E reproduzem sinais de áudio De que estão desligando antes da colisão E das forças serem desativadas Para alertar os jogadores antecipadamente Adicionamos efeito de mudança de cor Ao inversor de tempestade Com base nos pontos de interseção da tempestade E também algumas correções de erro aqui na tempestade Mudanças no desempenho Otimizamos a renderização de paredes construídas Por jogadores para solucionar situações de fim de jogo Em que havia milhares de peças construídas Adicionamos otimizações gerais Para indicadores audiovisuais E mudanças no áudio também Melhorias nos sons dos detonadores do lança-granadas E da granada E também baixamos o volume de veículos Sem motorista e passageiro no turbilhão E aumentamos o alcance do som do impacto de picareta inimiga 1x1 de 1 para 1,5 quadrados Interface A barra de vida que aparece acima dos veículos Operado por você Foi ocultada para evitar a exibição de duas barras de vida de veículos E modo replay Como sempre, sempre tem alguma correção de erro E dessa vez Eles mudaram essa correção de erro aqui Reabominar o replay Podia fazer a cor de fonte única de pontos de interesse Dourados desaparecer E por fim mudanças nos dispositivos móveis Aumentamos o raio da coleta automática De itens e é claro que tem muitas coisas de erro Para quem joga nessa plataforma Ok? E também para quem joga em muito modo criativo Modo sobe o mundo Aqui estão as principais novidades No modo criativo A principal novidade É o objetificador Esconda-se em plena vista Transforma-se em um objeto E engane os adversários Use essa ferramenta Em novas configurações de jogo Para criar seu próprio jogo de caça Aos objetos Então, mano Aquela parada que eu falei Do modo esconde-esconde Pelo que parece, né Foi no modo criativo agora Muito interessante E também novas ilhas Construem duas ilhas inéditas A ilha do apocalipse E a ilha da caldeira Já estão disponíveis E no modo salve o mundo Essas aqui são as principais novidades Escudo, antitempestade e resistência Mais ondas, mais problemas E os comandos cromados voltaram Recarregue seu cano fumegante Com a volta desses soldados De filmaço Então, rapaziada Essas foram as principais novidades Da versão 9.30 do Fortnite Como sempre, né Como eu sempre digo aqui no canal O foco aqui é o Battle Royale Então, é claro, eu falei as principais novidades Do Battle Royale De qualquer forma O link das notas do patch Estará aqui na descrição do vídeo Então, deixe embaixo nos comentários O que você achou dessas mudanças Itens foram colocados no cofre Pistolas duplas O arco O item muito polêmico Foi colocado no cofre E também comente O que você achou desse item Qual a sua expectativa Desse novo item de cura Lançado na atualização de hoje E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para os seus amigos Para os caras Sabem de todas Essas novidades também Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui